Imagens feitas por pessoas em terra mostram o acionamento do paraquedas antes que o avião encontrasse com o solo. O acidente aconteceu em Massaranduba, no norte de Santa Catarina. Cinco pessoas, incluindo o piloto, estavam no avião monomotor que apresentou falhas mecânicas logo após decolagem e precisou fazer um pouso de emergência em um campo de arroz na manhã de quarta-feira. O corpo de bombeiros voluntários que atendeu a ocorrência informou que todos os ocupantes da aeronave saíram ilesos. No solo, o avião ficou parcialmente destruído. A aeronave modelo Cirrus SR-22 pertence a uma empresa que atua no ramo de decorações para casa. A companhia informou que apenas um dos passageiros passou por avaliação médica por causa de dor lombar. A aeronave que saiu do aeroporto Quero Quero, em Blumenau, levava profissionais para uma feira do setor em São Paulo.